Salve, salve pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal do Ghost. Hoje vamos jogar Frostpunk 2 em acesso antecipado. Recebi a chave da desenvolvedora e do site KMiler, a quem eu já deixo meus agradecimentos. E assim podemos criar o conteúdo para vocês aí conhecerem o jogo, tá? Assim como eu também, tá? Não é um estilo de jogo que eu tenho muita noção. Então vamos conhecer o jogo aí juntos, tá? Lembrando que o primeiro link da descrição do vídeo é o link para você poder adquirir o jogo. É meu link de afiliado, tá? Se você não puder adquirir o jogo, pessoal, coloque ele pelo menos aí na sua lista de desejo. Isso já vai ajudar bastante o nosso trampo aqui na plataforma, tá? Deixa o like aqui no YouTube, se inscreve, ative o sino, deixe em comentários também. Isso é tudo muito importante aí para um canal aqui no YouTube, beleza? Então, vamos a gameplay aqui, espero que vocês curtam e bora lá. Prólogo. Como de costume, encontrar uma máquina velha, quando a onda glacial chegar, terão de sobreviver. Tá, então vamos jogar o prólogo. Os Andarilhos. Seja no aperto em volta de um gerador ou sobre o castigo incessante da terra gélida, a provação moldou os sobreviventes. 30 anos depois, se tornaram pessoas completamente diferentes. Opções de dificuldade. Cidadão. Desafio moderado, mas com margem para erros. E espaço para correção de curso. É, cara, eu vou jogar no Cidadão, que é o que o jogo aqui já recomenda para a gente, tá? Porque, como eu disse, não é um jogo que eu tenho muita noção. Não sou acostumado a jogar jogos nesse estilo. Então, acredito que o cidadão aqui, para conhecer o jogo, é a melhor opção. Então, vamos lá. Só é possível personalizar a dificuldade ao iniciar um novo jogo. Modo sobrevivência, começar. Doenças reduzem o número de trabalhadores disponíveis. Aumenta-se o som de obra, incentivando o crescimento populacional ou encontre outras soluções. Aperte qualquer tecla para iniciar. Capitão! Quem pode nos? Capitão! Capitão! A gente. Capitão! Capitão! A generation ago, a per відmente MS. vibration defigándose Eu me mantivei no novo Londres, unidos. Nós sobrevivemos 30 anos de violence. Mas o mundo que nos engana... Mas o mundo que nos engana... É morto... vazio... Ripe... Fora a vida... A cidade... Fora a vida... Meremente sobrevive... Não é suficiente... Temos que expandir... Depois de tudo... É nós... Que sobrevivemos o fim do mundo... É nós... Que sobrevivemos... Sim... Agora vamos ao mundo... Os andarilhos... Prólogo... Muitos de nós... Vagam pelo deserto congelado... Há anos... Muitos... Não se lembram... Do mundo antes... Do grande gelo... Agora com... Outra cidade glacial... Se aproximando... Chegamos mais uma vez... No velho... Maquinário... Novamente... Dependeremos... De sua fornalha... Para nos aquecermos... Durante a tempestade... No passado... Sempre garantiríamos... Que havia suprimentos... Suficientes... Para a próxima onda... Mas nosso número... Aumentou ao longo dos anos... Prover para todos... Fica cada dia... Mais difícil... Precisamos... Sobreviver... Nirmal... Sino... Nem... Próximo... Descubrindo... Poder... Pelo menos... Ou... 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 Histólogo Os Andarilhos Lute contra o frio. O couro assado antigo continua aos pedaços sobre camadas de neve, mas os vagões dispersos ainda têm recursos. Primeiro, temos que quebrar gelo para alcançar um dos vagões de petróleo e construir um distrito extrativista para usá-lo. Assim, podemos ativar a fornalha do couro assado para nos aquecer. Reacenderemos a fornalha. Vamos pausar a primeira coisa aqui, vamos pausar o jogo, porque esse jogo aqui você não pode deixar correndo, senão começa a dar um monte de problema. Lute contra o frio. Vamos dar uma geral aqui, ficar familiarizado com os comandos e tal. Lute contra o frio. Quebre o gelo até um vagão de petróleo e construa um distrito extrativista. Ligue a fornalha nos destroços do couro assado para fornecer aquecimento. Então aqui a gente tem abrigo, temos menos 30. Alimento insuficiente, menos 53. Não temos materiais. Temos 750 pré-fabricados, 200 sucatas, mão de obra. A gente tem 1950 pessoas para trabalhar e a população completa são 3 mil pessoas aqui da nossa comunidade. Um botão aqui pedindo para a gente clicar para ver o que é. Área de quebra-gelo. Aperte T para ver o tutorial. Vamos apertar o T rapidinho aqui para ler. A princípio você só pode construir distritos de uma área limitada, pois a maior parte do terreno está coberta por gelo. Inviabilizando construções. Para expandir a área de construções, use o quebra-gelos. Então pelo que eu entendi o quebra-gelo é essa ferramenta aqui. Então a gente tem aqui as partes que a gente precisa destruir, quebrar o gelo para poder criar as coisas que eles estão pedindo aqui nas missões. Então tem os lugares específicos aqui pelo que eu estou vendo. Aqui a gente está com o gerador. Então a gente tem que criar aqui em volta pelo que eu estou vendo. Não dá para criar em outro lugar. Então está, ali está 0 de 8. Ou seja, a gente vai ter que fazer 8 desses quadradinhos aqui, pelo que eu estou entendendo. Espera aí, com o botão direito do mouse a gente cancela e com o esquerdo a gente vai selecionando. A gente tem que quebrar até um vagão de petróleo. No caso aqui, o vagão de petróleo está aqui. Então vamos criar até chegar nele aqui. A gente já tem um outro aqui também. Vamos ver se a gente consegue chegar até esse daqui, porque a gente usa esses 8 campos aqui até chegar nesse outro vagão aqui. Então vamos lá, vamos ver se a gente faz isso. Cara, a gente até consegue construir mais, cara. A gente chegou nesse... Espera aí, eu acho que faltou clicar nenhum aqui. Tem que clicar no próprio vagão aqui, senão ele não vai aceitar. Entendi. Aí, agora sim, vamos clicar aqui para fazer. Está pausado, né? Então vamos liberar aqui o jogo. Vamos aproximar aqui com a câmera, usando o scroll do mouse. As máquinas começaram a trabalhar para quebrar o gelo. Vamos dar uma acelerada, galera, porque o jogo, eu acho que vai ser um pouco longo essa gameplay. Então se a gente conseguir dar uma otimizada aqui vai ser melhor. Quebramos o gelo. Agora, está falando ali, quebra o gelo, construa um distrito extrativista. Agora a gente tem um outro menu ali apitando. Vamos ver aqui. Construção de distritos. A gente tem o residencial, o alimentar e o extrativista, que é o que a gente precisa fazer. Então vamos clicar nele. E aqui está os vagões de petróleo. Vamos fazer já. Vou fazer logo nos dois, porque, meu, tenho certeza que vai usar muito petróleo para abastecer o gerador aqui, né? Então vamos criar dois. Tá. Então vamos fazer aqui. Um, dois, três. Aceita. Ah, então vamos criar outro. Extrativista. Vamos criar aqui. Vamos dar ok. Certo. Agora vamos soltar novamente o jogo aqui. Colocar na velocidade dois. Não, vamos para três. Enquanto é para construir, vamos fazer logo na velocidade três para construir rápido, né? Tá. Criou aqui os dois. Agora vamos ver o que é esse evento aqui. Petróleo. Nosso povo vibra ao ver o líquido escuro e espesso correr nos tubos. A carcaça da velha máquina é um testamento às dificuldades da nossa jornada. Acima de tudo, é nosso abrigo em meio à tormenta. Graças a ela, superamos muitas ondas glaciais e assim seguiremos. Temos petróleo. Podemos ligar a fornalha. Tá. Entendo. Então vamos aqui no... Gerador. E agora sim a gente consegue ligar aqui. Gerador desligado. Gerador ligado. Beleza. Produção e demanda. Vamos clicar fora aqui. Bom, as duas missões ali já apagaram. Forneça infraestrutura básica. Fornalha acesa. Já temos petróleo suficiente para suprir a demanda atual. Mas enquanto nosso povo não tiver abrigo, o frio vai ser uma ameaça. Abitações garantem proteção contra o frio se estiverem próximas umas das outras ou da fornalha. Contudo, vamos precisar de partes pré-fabricadas para construção. Já trouxemos algumas. Quanto ao resto, vamos ter que extrair das carroças destruídas. Ah, então a gente vai ter que ir atrás dessas carroças destruídas aqui. Bom, apareceu mais duas missões. Forneça infraestrutura básica. Quebre o gelo até um vagão de construção. Construa um distrito extrativista para gerar pré-fabricados. Construa dois distritos residenciais. E opcional, coloque os distritos residenciais próximos uns dos outros ou da fornalha para reduzir a demanda por aquecimento. Então, novamente aqui está piscando o menuzinho. E aqui... A gente já pode fazer aqui os distritos residenciais, né? Mas primeiro acho que vamos atrás aqui do vagão de construção. Para isso a gente vai ter que quebrar o gelo, né? A gente tem que achar esses vagões aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que é isso? Carroça de construção. Ali está falando vagão de construção. Será que é a mesma coisa? Os recursos são pré-fabricados. Ah, não. É isso mesmo ali. Está falando para gerar pré-fabricados. Talvez eles erraram na tradução, mas talvez quando o jogo sair no dia 20, com o patch day 1, eles corrijam isso. Ali na missão está falando vagão de construção. Aqui está falando carroça de construção. Então, beleza. Então, vamos pegar aqui o quebra-gelo. E aquela história, né? A gente tem oito pedaços ali para a gente quebrar cada vez que a gente usa o quebra-gelo. E o quebra-gelo, ele usa sucata aqui. Eu esqueci de falar ali na hora que eu usei a primeira vez. Então, para a gente economizar sucata, a gente tenta chegar de um ponto a outro que a gente vai usar, né? Para economizar aí na sucata também. Então, a gente pode clicar aqui. E aqui. Vamos aqui, ó. Chegar o mais próximo possível do gerador para a gente construir também aqui as residências, né? Os distritos residenciais. Beleza. Então, a gente já fez aqui. Vamos liberar aqui para fazer. Velocidade 3. Bom, fez. Vamos pausar. Agora, a gente vai vir aqui, vai pegar o distrito extrativista e a gente vai selecionar esse aqui e vamos aceitar. Mais uma vez, vamos soltar aqui. Velocidade 3 também. Vamos esperar ele concluir. Pronto. Agora, a gente tem aqui, ó. Doentes e feridos. Duas pessoas doentes. Parte da mão de obra fica ausente devido a problemas pendentes na cidade, reduzindo por um tempo a mão de obra disponível a dois tipos de faltas, por doença e por lesão. Ah, se vocês quiserem ler mais completinho aí, galera, vocês pausam o vídeo, tá? Porque senão vai ficar uma gameplay muito gigantesca. É muito texto que você tem que ler enquanto você está fazendo a gameplay desse jogo aqui. Então, vocês pausam aí para ler certinho, tá? Construa dois distritos residenciais e coloque os distritos residenciais próximos um dos outros ou da fornalha para reduzir a demanda de aquecimento, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos pegar aqui os distritos residenciais. E aqui, ó, gente, nessa parte azul, a fornalha, né, o gerador, a gente... Vamos criar aqui, próximo aqui, ó. Peraí, ele não está deixando criar aqui? É, mas aqui não está próximo. Essas duas aqui quebram. Então, eu vou fazer o seguinte. Antes de fazer isso... Ah, mas aqui está deixando criar sim, cara. Loucura ali, quando eu fui daqui para lá, não deixou. Tá, vamos aceitar. Tem que ser dois distritos, né? Vamos fazer esse primeiro, aí depois a gente faz um em volta dele para ver se vai dar o... o bônus lá, que ele fala lá de criar um perto do outro. Vamos na velocidade 3. Legal, construindo os distritos. Beleza, abrigo. Sua população precisa de abrigo para sobreviver. Se essa demanda não for cumprida, o frio aumentará vertiginosamente na cidade. Beleza. Então, deixa eu ver agora se eu consigo já fazer um outro em volta aqui. Acho que não, né? Vou ter que quebrar o gelo. É, é isso mesmo. A gente só consegue criar aqui, ó. Mas aí só ia dar para colocar três. Então, vamos usar a ferramenta de quebrar o gelo. Ih, cara. Eu estou pensando em fazer... Espera aí. Deixa eu voltar para o distrito. Porque aqui eu já tenho um, dois, três. Ah, o que eu posso fazer é ir descendo aqui. Porque aqui a gente, aqui embaixo, a gente tem o solo fértil. Com certeza daqui a pouco já vai começar a pedir parte de comida, né? Então, a gente pode ir descendo. A gente aproveita. Aqui já tem três para poder fazer. Eu só não sei se esses aqui também vão dar bônus, né? Porque já vai estar três camadas de distância da fornalha. Mas vai ter um do lado do outro, né? Então, cara, eu vou fazer isso mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o distrito residencial nesses... Em volta aqui. Para ver se vai dar os bônus. Aparentemente vai dar. Ali está falando, ó. Mais 20 de aquecimento. Perto de distrito residencial. Então, vamos aceitar. Vamos soltar no velocidade 3 aqui para fazer rapidinho. Certo. Obtenha acesso a alimento. Providenciamos calor e abrigo para o nosso povo. Agora, temos que voltar a atenção para a onda glacial iminente. Primeiro, temos que coletar pequenos lotes congelados de solo fértil para o plantio. Em seguida, armazená-los em depósitos de fácil acesso. E em regime de urgência para evitar a inanição. Beleza, deixa eu pausar aqui. Agora, a gente tem que quebrar o gelo até chegar em solo fértil. Construa um distrito alimentar sobre solo fértil. Vamos pegar a ferramenta de quebrar o gelo aqui. E vamos dar uma olhada aqui no nosso campo. Aqui no nosso mapa. A gente tem aqui solo fértil, solo fértil, solo fértil. Vamos ver se a gente consegue chegar até esses dois aqui. Usando só uma vez o quebra-gelo aqui para a gente economizar sucato. Então, a gente tem uma saída por aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui. Chegamos nesse. Aqui a gente não chegou. Vamos tentar por outro caminho. Aqui a gente conseguiu. Então, beleza. A gente conseguiu com um só quebra-gelo. Chegar em dois solos fértil em vez de só um. Então, vamos aceitar. E vamos fazer o tempo correr aqui para ir rapidinho. Certo. Pausa o jogo. E agora, novamente. Vamos pegar aqui os distritos alimentares. Vamos colocar um aqui. Pega de novo. Distrito alimentar. Coloca nesse aqui. E faz isso também. Beleza. Agora vamos correr aqui para finalizar eles logo. Prepare-se para a onda glacial. Aseguramos nossa sobrevivência imediata. Agora temos que estocar o máximo de alimento antes que a onda glacial nos isole nos abrigos. Para tal, a produção alimentar precisa exceder a demanda atual. Temos que nos preparar. Certo. Pausa o jogo. Temos uma nova missão aqui. Estoque alimento suficiente para sobreviver a onda glacial. 40 mil. É só essa missão mesmo? Está aumentando ali. 74. Vamos ver se a gente não tem nenhum evento ocorrendo aqui. Estaremos mais bem preparados para a onda glacial. Tá. Vamos pôr na velocidade 2 aqui. Estoque está subindo, mas bem devagar. Eu acho que só esses dois lugares aí que a gente achou não vai suprir não. Duas pessoas ficaram doentes. Tá. Entendi. Continua aí. Vamos fazendo. Aqui a gente tem materiais insuficiente. Já estamos bem aqui de abrigo e também de alimento. Está produzindo mais do que está consumindo. Beleza. Aqui já tem jazida de recursos quase esgotadas. Está produzindo 20 por semana. Logo, logo ele não vai produzir mais. Esse aqui está produzindo 60. E esse aqui também está produzindo 60. Vou dar uma olhada aqui de novo. Aqui a gente tem mais um vagão de petróleo. Aqui a gente tem mais pré-fabricados. Aqui está 150k de pré-fabricados. E aqui quantidade 500. Temos mais alimentos para cá também. Solo fértil, né? Lá embaixo ali também. Aqui a gente tem uma colônia de focas. Recursos de alimento. Quantidade 400k, mano. É bastante, hein? Essa colônia de focas aqui seria interessante a gente chegar até ela. Bom, vamos fazer isso, então. Vamos pegar aqui o quebra-gelo. E vamos... Aí a gente já consegue aqui também chegar no petróleo aqui também. Bom, aqui não deu para chegar diretamente nele. Então vamos fazer o seguinte. Vamos chegar aqui no petróleo. Aqui também não... Queria chegar até aqui, mas não vai dar bom não, mano. Bom, vamos eliminar isso aqui. Não vamos para fazer isso aqui agora, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar chegar nesses dois aqui. Cada um rende 150k aqui, mano. Porque está falando aqui, ó. Que a gente tem materiais insuficientes, então. É. Nos dois a gente não vai conseguir. E se a gente traçar uma linha reta aqui? Olha, quase, hein? Por um pouco a gente não conseguiu. Se tirar... Ah, esse daqui vem por aqui... É, não vai ter jeito mesmo, não. Por aqui ainda fica mais... Usa mais ainda. Bom, mas de qualquer jeito, vamos fazer isso aqui. Porque a gente precisa fazer, cara. A gente precisa de material. Então a gente consegue esse primeiro aqui, tá bom. Vamos acelerar aqui para ele concluir. Espera aí que teve evento. Pausa. Finanquel, 42 anos jardineiro. Derramamos areias nas mãos. Já estivemos aqui tantas vezes. O solo está se esvaindo. Mais algumas e não vai mais adiantar construir estufas. Não vamos ter onde cultivar alimentos. E a safra está tão baixa. Ou fazemos turnos de emergência. Ou apertamos os cintos. Do contrário, não sei se vamos produzir o suficiente para todos. Talvez não consigamos encher o estoque de alimentos sem medidas excepcionais. Cogite pedir que os andarilhos façam racionamento. Ou institua turnos de emergência nos distritos alimentares. É agora que eu acho que vai começar a treta, galera. A gente tem só mil. E a gente precisa de 40 mil aí de comida. Opcional, instrua os andarilhos a fazer um racionamento. E opcional também institua turnos de emergência. Os andarilhos acho que tem que ser aqui. A gente fala com eles. Tem aqui o racionamento. Os andarilhos vão racionar o alimento para guardar mais para a onda glacial. Passando fome intencionalmente para que haja mais depois. Tá, vamos racionar então. Então a gente já fez uma missão aqui opcional. Beleza. E onde que é o emergência aqui? Turnos de emergência. Aqui a gente pode pedir favores. Tomar a sucata. A relação piora com os andarilhos. Confiança. Devolver sucata. É, mas eu não peguei sucata com eles. Será que eu posso doar sucatas para melhorar o relacionamento? Deve ser isso, né? Bom, mas eu não achei aqui o institua turnos de emergência. Vamos dar uma procurada. Talvez seja nas próprias construções, né? Deixa eu ver aqui. Distrito alimentar. Aqui, ó. Turnos de emergência. Os andarilhos trabalharão até altas horas da noite, desconsiderando a própria segurança. Tá, a gente vai ter que fazer. Trabalhadores em distrito alimentar fazem turnos dobrados. A doença aumenta. Tá. Vamos fazer no outro aqui também. Vai ficar todo mundo chateado? Vai, mas a gente precisa, né? Vamos ver como que vai estar aqui agora para a gente concluir. Quantas semanas faltam? É, estoque prontos em 77 semanas e a onda glacial vai chegar em 55. Ou seja, a gente ainda não está certinho. A gente precisa produzir mais para conseguir ficar menos do que a onda glacial aqui. A gente está em 77 semanas e a onda chega em 55. Então, a situação está complicada. Bom, vamos terminar logo esse negócio aqui do... Pronto, terminou. A gente vai ter que colocar um distrito lá, extrativista, né? Então, vamos fazer aqui. Beleza. Vamos acelerar aqui de novo. Peraí, pelo jeito teve evento. Quando ele não vai no 3 ali... Ah, tá aqui, ó. Rumo à escuridão, enterramos os mortos. Temos ritos fúnebres para nossos recém-inados. Segundo a tradição, levamos os mortos aos poços de petróleo. Com cuidado, mergulhamos os cadáveres na densa escuridão. O combustível nos aquece da vida e nos preserva no acaso. Mas a morte também mina a confiança em nossos líderes. Sem confiança não há futuro. Confiança e relação caem toda vez que as pessoas morrem. Ah, então a gente tinha 3 mil. Foi para 1970. 30 pessoas morreram. Ah, vamos acelerar aqui de novo então para concluir isso aqui. Peraí, peraí, peraí. Insalubridade. Insalubridade sujeita os cidadãos a conviverem com o ar tóxico e o acúmulo de imundícies. Ah, mas a gente... Vamos concluir isso aqui, mano. Foi. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente tem que melhorar isso aqui, né? Então, temos mais um evento aqui. Contra as intempéries. Insalubridade. A cada dia o vento fica mais intenso. Sem piedade, ele sacode nossas construções, enfraquecendo nossas estruturas. Sem matéria-prima para consertar o dano, nossos distritos vão ficar avariados. Quanto mais construímos, de mais materiais precisamos. É assim que o mundo funciona. Forneça mais materiais para reduzir a insalubridade antes que ela afete nosso povo. Prometer coletar mais materiais, não devolver o problema agora. Não resolver o problema agora. Vamos prometer. Acabamos de concluir o negócio aqui, né? De mais materiais. Ah, então agora a gente vai correr atrás aqui de alimentos, cara. Eu quero chegar nesse aqui, que é o das focas, que dá 400k, mano. Vamos ver se a gente consegue chegar nele. Ah, não consigo, é sério? Deixa eu ver pelo outro lado. Também não. Nossa, quase, mano. Bom, a gente vai ter que fazer isso aqui. Não tem pra onde correr, mano. Aí na próxima a gente pelo menos já vai conseguir fazer o vagão do petróleo. E também aqui a colônia de focas. Então vamos acelerar aqui. Materiais suficientes. Bom trabalho. Agora temos materiais suficientes para sustentar nossos distritos. É hora de focar em estocar alimento para a onda glacial. Relações melhoram aumentando a confiança. Vamos focar nos alimentos. Ah, então a gente tem que fazer o estoque agora, né? Mas primeiro vamos concluir esse negócio aqui. Vamos, mano. Acelera aí. A gente tem mais um evento aqui, ó. Tria Clegorn, 62 anos, costureira. Para que os demais possam viver, meus joelhos doem. Os meus dedos estão tão duros que nem consigo mais segurar minhas agulhas. Eu já vivi bastante. Fico alegre de ver os pequenos Jacob e Beth brincando perto da lareira à noite. Mas talvez seja a hora. Eu falei com os outros anciões. Se for necessário, nós partiremos. Não vou deixar meus netos morrerem de fome. Algumas pessoas estão prontas para se sacrificar para diminuir a demanda por alimento. Caraca, galera. Isso é complicado, hein? A gente está num mundo aqui, né? Sobrevivência. A terra foi toda tomada por gelo. Não tem mais tantos animais aí espalhados pelo mundo. Não tem como plantar tanto. Tão fácil. E aí acaba tendo que tomar essas medidas extremas. É complicadíssimo mesmo, cara. Os mais velhos estão se matando para os mais novos poderem viver. Bom, a gente está com bastante sucata. Eu vou usar mais ainda o quebra-gelo de novo. Aceita aqui também. E agora sim vamos acelerar. Mais um evento. Vamos pausar aqui. Um símbolo misterioso. O legado do capitão. Um membro da equipe quebra-gelo descobriu os restos mortais congelados de um homem de uniforme. O emblema no ombro dele diz Nova Londres é uma cidade de disciplina que segue uma liderança forte. A paz é mantida por grupos de militantes. Isto criará uma continuidade em que a Nova Londres adotou a ordem para sobreviver. Nova Londres é uma cidade de devotos que estabeleceu uma nova religião e que é guiada por um clero zeloso. Isto criará uma oportunidade em que a Nova Londres adotou a fé para sobreviver. A história da Nova Londres segue em volta em mistério. Isto criará uma continuidade em que a Nova Londres pode ter abraçado a fé ou a ordem para sobreviver. Eu vou colocar a fé aqui. Beleza. Vamos continuar ali para a gente concluir essas duas obras aqui que a gente tem. Pronto. Agora pausa o jogo. E vamos ver aqui o que a gente precisa fazer, cara. 45 semanas. Estoques prontos em 67 semanas. Está complicado isso aqui. A gente tem que chegar no lugar de comida. A gente chegou na foca ali, né? Vamos ver se... Se vai dar para fazer. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui também. Hum, o alimento aqui está baixando. 56. E 56 aqui também. E aqui eles estão trabalhando... Em turnos de emergência, né? Entendi. E por aqui... Espera aí. 20 por semana. Aqui já parou já. O desativado, o desligado, tá? Então o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode destruir esse distrito e todas as estruturas nele. Ele vai me dar 38 sucatas e 53 de pré-fabricados. Vamos destruir. Se não está mais produzindo, destrói. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou fazer isso daqui, ó. Vou fazer esse negócio do petróleo aqui. Para a gente conseguir sempre ter petróleo aqui para a fornalha, né? Para o gerador. Aliás, vamos ver como é que ele está? Aí, arruma a câmera aí. Requisitos 80. Ele usa 80 de petróleo. A gente está tudo positivo aqui, cara. Está sossegado. Até então, só tem que tomar cuidado com isso daqui. A gente tem 45 semanas para entregar 40 mil de alimento. Só que no ritmo que a gente está, a gente vai entregar isso em 67 semanas. Ou seja, 22 semanas depois. Então, mano, acelera. Ah, vamos soltar aqui para fazer esse petróleo aqui. O que aconteceu? Estação mais fria. Demanda por aquecimento aumenta. Ah, então. Ainda bem que a gente resolveu fazer o petróleo aqui, cara. Porque agora a gente está mais frio aqui, né? Põe aqui no gerador. Estamos produzindo 240 de petróleo e está usando 120. Sobrecarga aumenta a eficiência do gerador, mas também aumenta o desgaste. Desgaste máximo aumenta mal funcionamento e resulta em baixas. Ah, não parece que a gente está precisando de sobrecarga ainda. Então, não vamos mexer nisso. Vamos terminar aqui o nosso distrito aqui de petróleo. Foi. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Agora, a gente está produzindo 300. E aqui estava usando 120, agora passou para 150. Beleza. E aqui, gente, tiramos aquela demanda aqui. Estava uma demandinha vermelha aqui. Pelo jeito, isso aí salvou a gente. Então, estamos tranquilos. O problema está aqui para conseguir a comida, tá? Vamos soltar o jogo um pouco aqui. Opa, vamos ver aqui. Aidan Fishan, 47 anos, ancião. Em choque ao ver as focas. Focas? Nem acredito no que vejo. Elas não aparecem desde antes do grande gelo. Como que elas sobreviveram? Elas têm carne suficiente para alimentar todo mundo. Estamos salvos. Mas, será que devemos matá-las? Se o Senhor as poupou do fim do mundo, a colônia de focas pode reforçar nossa produção de alimentos. Cara, com certeza vamos fazer isso aí, mano. Aqui temos outro evento. Depósito de alimentos. Reserva de alimentos para a onda glacial. Nossos estoques estão praticamente cheios de alimentos, mas precisamos de mais para a onda glacial. Precisamos de depósitos seguros onde possamos armazenar as nossas rações durante os meses da onda glacial. Construa centrais de estoque de alimento para aumentar o limite de estoque de alimento. Então, a gente tem que fazer, opcional, construir um distrito alimentar das colônias da foca. Deixa eu pausar aqui. E tenha ao menos um central de estoque de alimento. Ou seja, ao menos um. E eu já vou me precaver aqui e vou fazer logo dois. Mas, primeiro, vamos às focas. Distrito alimentar. Então, está aqui. Pode fazer. E agora sim eu vou para o depósito. O depósito tem ao menos uma central de estoque de alimento. Tá, vamos fazer aqui. Central de estoque de alimento. Achei. Então, vamos colocar ele aqui próximo, aqui nas partes. Perto da cidade aqui. Para... Talvez também dê um bônus isso. Eu não tenho certeza, mas vamos fazer assim, né? Central de... Ah, tá. Só não está deixando criar dois, não. Só deixou criar um. Requer mais quarenta... Ah, tá. Porque eu não tenho recursos. Então, a gente vai ter que correr atrás de novo de recursos. Vamos acelerar aqui para fazer esses dois. Falta de pré-fabricado. Sem recursos para fazer mais construções. Avançar a construção é possível, pois componentes pré-fabricados estão em falta. Talvez encontraremos pré-fabricados em uma das carroças de construção. Caso contrário, podemos coletá-los por meio de demolição de um dos distritos ou centrais. Para obter mais pré-fabricados, construa um distrito extrativistas em uma carroça de construção. Ou destrua distritos ou centrais. Tá. Então, pausa o jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui foi o que a gente demoliu. A gente tem esse aqui, que é o mais próximo. A gente já está bem perto aqui. Então, vamos fazer o seguinte. De qualquer forma, a gente já conseguiu chegar aqui em uma outra coisa de comida. Se a gente precisar, a gente só usou um quebra-gelo e a gente conseguiu acessar os dois. Isso é bem bacana quando consegue. Tá. Então, velocidade 3 para fazer esse aqui, para quebrar o gelo logo. Pera aí. Tem algum evento? Por que que ele pausou? Não estou vendo nenhum evento. Ah, deixa no normal aqui, então. Está quase concluindo. Foi. Agora vamos pausar. Vamos pegar aqui um distrito extrativista. Não deixa fazer também. Cara, errou, hein? Vamos ver quais que estão aqui já com pouca coisa para a gente destruir, mano. 60. Aqui ainda está dando até com uma certa quantidade legal de comida, mano. Já sei o que eu vou fazer. Vamos aumentar o turno aqui. Emergência. Vamos tirar um da comida aqui por enquanto, para eles não ficarem tão bravos. Vamos aumentar. Vamos fazer isso aí, cara. Tem que fazer, não tem para onde correr. Vamos tirar dos alimentos aqui o emergencial. Vamos colocar aqui no... Ah, só que esse aqui ele gera petróleo. Não é petróleo que eu quero. Eu só tenho essa aqui mesmo. Eu vou ter que deixar esse aí mesmo. Vou no 2 aqui, para ver se ele acelera ali. Espera aí. Mais um evento. Vamos pausar. A onda glacial se aproxima. Um sacrifício. As pessoas no acampamento estão ficando tensas. Elas acham que não vamos coletar comida suficiente a tempo. Nossos caçadores propõem abater as focas restantes, incluindo fêmeas e filhotes. Isso nos permitirá coletar muito mais alimento, mas vai erradicar o que pode muito bem ser a última colônia desses seres na Terra. Por outro lado, muitos anciões se ofereceram a sair para a Terra Gélida, em vez de ser um fardo para nossos recursos. O sacrifício deles reduziria significativamente as rações necessárias para a onda glacial. O que devemos fazer? Matar as focas. Aqui já está gerando, tá, né? Vamos colocar aqui para acelerar o turno. Opa, estamos menos agora, hein? Aí sim, ó. Estoques prontos para 26 semanas no ritmo atual. E temos 32 semanas para chegar a onda glacial. Ok. Ficamos abaixo ali, é o que importa. Só que a gente tem três lugares aqui trabalhando... Deixa eu ver se eu tirar esse daqui. A comida. Se ele vai passar de 32 semanas ali, deixa eu ver. Não, sete semanas no ritmo atual. Boa, baixou demais agora, hein? Show de bola. É isso mesmo? Ah, eu acho que é porque a gente colocou emergência só nesse aqui da foca, que é o que dá 400k, né, mano? Então, acho que isso daí resolveu o nosso caso. Ó, seis semanas a gente vai conseguir bem rápido, então, cara. O problema nosso aqui é conseguir pré-fabricados, cara. Eu não sei o que eu faço. Ó, aqui diminuiu pelo menos. Foi para 45. Logo, logo eu vou destruir isso daí, cara. Vamos ver se eu consigo os pré-fabricados. Deixa eu pausar. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo alguma coisa com esses andarilhos aqui. Especiais, favores, tomar sucata. Pior que eu não quero sucata. Tem que ser pré-fabricados. A gente não se atentou. Isso, aquela hora que eu falei para tentar chegar nos dois, cara, se eu tivesse conseguido aquilo, teria dado bom. Mas, infelizmente, eu não consegui chegar. Quer dizer, agora eu cheguei, mas eu não tenho mais como fazer, né? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Para fazer um distrito extrativista, precisa de... Requer mais 37 de pré-fabricados. Eu não tenho. Eu teria que destruir algum desses aqui, ó. Só que aí eu não sei se isso vai afetar aqui nas semanas que falta para conseguir a comida, né? Tem esse problema também. A gente pode dar uma olhada. A gente pode fazer assim, ó. Se eu destruir, eu consigo mais 45. Para fazer... Eu preciso de mais... Está 37. Eu conseguiria sim, cara. Só o meu medo é destruir... Vamos manter assim porque a gente vai conseguir. Eu acho que falta cinco semanas para a gente conseguir o estoque. Então, mano, vamos colocar na velocidade 3 agora para a gente concluir isso aí logo. Ó, central de estoque de alimentos cheia. Ah, tá. O que aconteceu aqui é o seguinte. Pausa. Cada estoque, pelo que eu entendi aqui, armazena 25 mil. A gente tem que fazer mais um para conseguir os 40 mil. Eita, ferrou. Agora ferrou, cara. Não vamos passar fome. Não sai. Eu estou esfregando minhas mãos na neve. Mas o sangue não sai. Pelo menos não vamos ficar com fome. Fizemos o que precisamos ser feito sim. Tinha que ser feito. Não pedimos para o mundo ficar assim. Não tivemos escolha. A gente não ia arriscar passar fome. Ainda escuto o choro dos filhotes enquanto abatíamos as mãos. Pelo menos eles não ficam tristes por muito tempo. Ah, o que nós fizemos? O sangue não sai. A produção de alimento aumentou significativamente devido ao abate indiscriminado de focas. Tá. Deixa eu ver aqui, então. Cara. Não vai ter jeito, galera. Eu vou ter que tentar destruir um aqui. Ah, mas eu tenho 33 aqui. Não, sim. Se eu destruir um, dá para fazer. Então, é isso mesmo que a gente vai fazer, galera. Não tem para onde correr. E velocidade 3 para a gente destruir isso aí logo. Não, não. Vamos, acelera. Ah, agora a gente tem 138. Ué, mas não ia dar só 40 e pouco? Não entendi. Ah, agora a gente tem que correr, galera. Fazer aqui isso daqui. É o mais importante. Aceita. E vamos colocar na velocidade 3. Tá. Agora voltou a produzir. 20 semanas para chegar a onda glacial. A gente vai terminar em 4 semanas. Agora deu uma aliviada. Então, vamos colocar no 3. A gente concluir isso aí logo. 34, 35. Uma semana a gente conclui. Conseguimos. Alimento assegurado. Conseguimos. Garantimos alimento suficiente para sobrevivermos a onda glacial iminente. Nossos trabalhadores concluirão os últimos preparativos antes da tempestade. Por hora, temos que manter o nosso povo aquecido. Vamos sobreviver. Agora esperamos. Tá. Agora a gente tem que esperar essas 15 semanas aqui. Então, vamos acelerar, galera. Porque já tá quase uma hora de vídeo aí. Vamos que vamos. Se aparecer evento, a gente vê. 7 semanas. Uma semana, galera. Menos do que uma semana para a gente concluir aqui. Então, vamos colocar na velocidade normal aqui. Vamos acelerar um pouquinho. Foi. A onda glacial chegou. Os preparativos acabaram. Olha agora como ficou. Menos 90 graus. A sirene topou. A grande caçada. Os nômades sobrevivem. Quando a onda glacial atingiu o acampamento, os andarilhos estavam prontos. Eles se amontoaram em um canto, enquanto os ventos uivantes açoitavam o casco congelado. Muitos acham que foi imprudente abater as últimas focas, mas os anciões que quase tiveram que ir para o gelo ficaram gratos. Eles contaram histórias de um império de antes do grande frio, do poço assombrado de Winterhome e de uma cidade pecaminosa que ainda solta fumaça no céu. Os andarilhos emergiram abalados, mas determinados a continuar a jornada. Eles rezam pelo dia em que as ondas parem, que as tempestades sejam mais raras e espaçadas. Talvez um dia as preces deles sejam atendidas. Nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos. ProstPunk 2 ProstPunk 2 ProstPunk 2 ProstPunk 2 ProstPunk 3 ProstPunk 2 O carvão está acabando, o capitão está morto. Conforme ele ficava mais fraco, divisões crescentes travaram o curso da manutenção da cidade. Agora Nova Londres vai sofrer as consequências. Como dirigente é seu dever liderar, mas será necessário provar seu valor. A cidade super povoada está com baixa de carvão e outros recursos. Use este ano mais quente para construir mais abrigos. Conseguir carvão e religar o gerador é hora de trabalhar. Bom galera, então esse foi o início de Frostpunk 2. Primeiro link da descrição do vídeo é para você adquirir o jogo ou coloque na sua lista de desejos. Novamente deixa o like, se inscreve, compartilha, ative o sino para nos ajudar aqui na plataforma do Youtube. Nos vemos no próximo vídeo ou live. E é isso, o Ghost vai ficando por aqui. Beleza, falou e fui!